Oi galerinha, hoje a gente vai jogar futebol em Andres e você é o Internacional E eu vou ser o Palmeiras Vai começar o jogo Palmeiras Internacional, né? Segundo rodando da Cane do Brasil em 2024 Começa o jogo Vai lá, Veiga Gol Palmeiras 1x0 Já abriu pra cá aí Bateu de novo Gol Palmeiras, vai pegar o Veiga Já 2x0 Chegou o Inter Gol É na Valência, 2x1 Internacional Tenta passar ali Veiga Passou não e negou não Vai chegando o Inter agora Vai ser gol Gol Internacional, 2x2 Empate jogar, hein? Vai lá Veiga, bateu por cima Gol Palmeiras Aqui no jogo do Brasil em 2024 Passou ali Gol Palmeiras 4x2 Show de gols aqui o jogo, né? Bateu pra fora Gol Eu pusei meu goloço E Acabou o jogo 4 palmeiras 3 Internacional E eu ganhei Se gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal Não se esqueça De ativar o sininho Tanto que ação é isso Pra não perder nem o vídeo do canal E até a próxima Tchau 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 Tchau